Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Suspender a reunião por um minuto. Está reaberta a sessão. Quero agradecer ao coronel Henrique, ao deputado Guilherme da Cunha. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Eu vou passar a presidência para o coronel Henrique, que os requerimentos são da nossa autoria. E aí a presidência com o coronel Henrique para colocar em votação. Eu vou ler todos os requerimentos, coronel Henrique, depois eu coloco em votação. Por favor. Sim, senhor presidente. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, com o artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de informações sobre as subestações de energias planejadas e implantação no Estado de Minas Gerais. Quais são os municípios das regiões norte, noroeste, Jequitonha e Mucuri, que receberão essas subestações e qual o andamento e a previsão das obras? Quero registrar também agradecer a presidência do deputado Marquinhos Lemos. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3, a linha A do Regimento Interno, seja encaminhada à Companhia de Desenvolvimento dos Ális do Rio São Francisco, do Rio Parnaíba, Parnaíba, Codevasse e o Instituto do Norte e Nordeste de Minas Gerais e de Dene, pedir providências para perfuração de poços artesianos nas comunidades de Mirabela, no norte de Minas, abaixo relacionados. Deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3, a linha A do Regimento Interno, seja encaminhada à CEMIG, pedir providências para que seja reduzido o prazo para o aumento de carga de transformador de energia elétrica. Atualmente, são determinados 120 dias, prazo que impacta sobremaneira nos projetos em andamento. Outro requerimento, também o deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, 3, a linha C, Regimento Interno, seja encaminhada a voto de congratulações com a empresa GD Solar pelos investimentos anunciados nessa semana ou última com o governador Zema, Energia Solar em Minas Gerais, especificamente no norte de Minas. Deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, nº 3, a linha A do Regimento Interno, seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, de providências para que realiza a implantação de placas de energia solar fotovoltaica no âmbito do programa Eficiência Energética, nas instituições hospitalares abaixo relacionadas. As cidades de Montes Claros, Pirapora, Janaúba, Januária, Bocaiúva, Monte Azul, Gromogol, São João do Paraíso, Taiobeiras e Brasília de Minas. Também, outro requerimento, o deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, 3, a linha C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com a empresa Órgo Energia, pelo pioneirismo na implantação de fazendas de energia solar, também anunciando investimentos de 200 milhões de reais na região norte-mineira e pelo brilhante trabalho desenvolvido na área social e ambiental. Passo a presidência para o deputado coronel Henrique, para que ele possa colocar em votação todos os requerimentos. Boa tarde, senhor presidente. Muito obrigado. Em votação os requerimentos, como vota o deputado Gil Pereira? Deputado Gil Pereira, vota sim, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Eu voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Marquinho Lemos? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Marquinho Lemos. Coronel Henrique também vota sim. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Gil Pereira. Agradeço ao nobre colega Coronel Henrique. Agradeço ao nobre colega Guilherme da Cunha, ao Marquinho Lemos. Nós aqui da comissão temos feito um trabalho para que a gente possa cada vez mais avançar nas energias renováveis, principalmente a energia solar. Tem dado muito retorno para o norte de Minas e Minas Gerais. São investimentos, empreendimentos, empregos de qualidade. Quero aqui deixar registrado o apoio do governador Zema, que tem tido a sensibilidade de pedir à CEMIG para que dê celeridade, principalmente nas substações e nas linhas de transmissões, para que a gente possa implementar cada vez mais as plantas de energia solar. Nós precisamos de mais investimento, o governador tem falado isso, mas o investimento que está sendo feito nesse ano são 6,2 bilhões de reais. tem sido muito importante, principalmente para a região norte do Jequichonha e o Ucuri, para que a gente possa implantar essas placas e esse projeto de até 5 mega. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao Coronel Henrique, ao nosso colega Guilherme da Cunha, ao nosso colega lá do Jequichonha, do norte de Minas, Marquinho Lemos, e, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado aos colegas, muito obrigado ao público que nos assiste. Obrigado. 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 Obrigado.